Tá, cortou o dedo agora? Meu Deus do céu, chama o Samu, gente, chama o Samu. Eu acho que... Eu acho que isso aí... Claramente um atestado de sete dias, no mínimo. É, né? No mínimo... Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, ontem, ontem à noite fui cortar um tomate. Já esteve o que eu já diriquei. De gritar o que no trato me apaixonei. Então, aí eu fui cortar... Sabe aquele tomate cereja? Aquele pequenininho? Olha aquele lá. Posso falar, tem um ódio daquele tomate? Por quê? Às vezes eu peço umas comidas que vêm com esses tomates e eu quero morder ele de uma vez. Ah! Aí espirra... Ele explode, ele explode. Onde espirrou na minha TV, velho? Caraca! Menino, vou me ser sincero. Imagina a cena, né? Então você tentou cortar que já é uma coisa difícil, né? É, porque ele é pequenininho, só que... Exige técnica. Eu fui fazer um omelete pra mim ontem à noite. E aí eu coloco o queijo branco, eu... Nossa, que delícia, hein? Coloco em cubinhos o queijo. Sei, sei, sei. Aí eu peguei, cara, e aí eu... Pra não colocar o tomatinho inteiro, eu corto ele no meio em três... E ele já é pequeno, não precisa cortar tão pequenininho. Entendi, entendi. E eu fui inventar de cortar, e aí eu segurei assim, deixei o dedo, aí passei a faca e fiz... Nossa, que dor! Ai, sabe? Dá aquela dorzinha, aquela... E é tão pequenininho, mas rai de tanto, bebê! Meu Deus, por que você não me chamou? Ai, mas eu tava tarde. Eu ia levar o metiolate, o band-aid... Ai, mas eu acho que era o horário que você tava dormindo, já era umas oito e pouco. Ah, é melhor você não ter me ligado mesmo. Tá vendo? Ia estragar meu sono. Ai, ó, ó, viu? Tá vendo como você se importa comigo? Tirando esse acidente doméstico, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Ó, só que aí, tá vendo? Ai, ó, sujou a tela do celular de sangue. Ah, que credo! É, eu fui mexer, ó. Não tinha visto. Peraí, peraí. Acabei de cortar o dedo. Deixa eu mexer no celular aqui um pouquinho. Ontem eu fui responder do jeito que o dedo tava cortado, eu já coloquei aqui, ó. Ficou com sangue, ó. Ah, deixa assim. Fala, querido! Não encontrando erro. Muito de você. Ô, Vinha, tá um. Oi. Tô com sono. É, eu tava vindo agora, eu ouvi você falando que dez segundos antes de você entrar no ar, você tava dormindo. Tava, tava dormindo. Mas é, mas sabe que esse horário, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas estão nos ouvindo agora. Sim, 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 sim. Muitas e muitas. Que acordam até mais cedo que a gente. É verdade, sim. Né? Então sabe que nesse frio, ai, friozinho gostoso e tal, mas pra acordar não é fácil. Não é fácil mesmo, a gente é realmente... Então, e dá sono, né? E dá sono. É, é. E a gente vai acordando agora, a gente vai começar o programa e a gente vai acordando, despertando. Até eu abrir a hora aqui, pro Vinha só ter uma ideia, eu ainda tô dormindo. É, é. Tô acordando agora. É, é. A vinheta chega, a gente vai na resenha aqui. Isso, isso, isso. Aí eu vou acordando. Ele tá dormindo. Mas eu ainda tô dormindo, viu, gente? É, é. Tô dormindo ainda, então não ligue se ocorrer algum erro técnico aqui. É. É porque eu ainda tô cochilando, tá bom? Mas faz um tempinho que não acontece, mas antigamente eu tava chegando na Band e eu encontrava o Tadeu ali, antes de entrar no elevador. É, isso é verdade. Ele ia... Eu subia no elevador do olho fechado. Sonâmbulo. Sonâmbulo. Sonâmbulo, sonâmbulo. Só querendo dormir, gente. Só querendo dormir, mas tudo bem. Agora como é que você tá? Agora eu tô quase acordado. Quase acordado. O que você precisa pra acordar mesmo assim? Ah, cara, honestamente, depois que eu acordasse, saindo da cama... Tá. Um beijinho na nuca, sabe, um abraço apertado, um café quente e um beijo de despedida. Quando você levanta... Isso. Ou quando você tá na cama ainda? Quando eu tô na cama ainda. Tá. Um beijo na nuca. Um beijo na nuca, porque aí você tá deitado ainda. Isso, isso, isso. Aí um cafezinho. Um abraço. Um abraço. Um abraço apertado. Tá. Aí eu vou lá, tomo banho, tá, tá, tá. Quando eu saio do banho tem um cafezinho. Cafezinho na mesa. Tomei o café, dou um beijo de despedida e vou embora pro trabalho. Era isso que eu precisava pra acordar, né? E você tá sempre que eu esqueci do beijinho de despedida. Ah, por favor. Que... Olha o padeiro. Ah, olha ela aí, ó. Linda, linda. Ai, ai. Olha o tamanho da sua mala. Que isso, gente. Que isso, é. Ai. Mas é sempre assim. A mala é sempre maior que a nossa. Isso, cara. Impressionante isso. Impressionante. É impressionante. Cara que não gosta da fruta sempre é maior. É. É engraçado. Eu não sei. Mas, enfim. Mas, enfim, né? É. É Deus dando o asa pra cobra, né? Dando cobra pra... É. Bom dia, Paulette. Linda. Linda. Só um minutinho. Ai. Ai, só peguei o sono. Ai, tá soninho também. Você é toda meiguinha quando tá com sono, né, Paulette? Ai, eu sou. Bom dia, meninos. Bom dia pro ouvinte da Band FM, Paulette. Ai, os ouvintes lindos. Meninas. Minhas musas poderosas, gostosas. Ai, gente, posso te falar uma coisa? Pode, Paulette. Não é o meu falar de mulher, né? Sim, sim. Não é. Mas, assim, como eu admiro as mulheres, gente. Você nunca nem beijou uma mulher? Já, já. Já, já beijou uma mulher? Já, não vou mentir, já. Tá. Já fiquei com uma menina, já. Já ficou com uma menina? Já, já. Como foi a experiência pra você? Você gostou? Você falou, ó, não é exatamente isso que eu quero mesmo. Ai, gente, eu não sei, sabe? Às vezes eu fico, assim, pensando se eu não soube. Porque às vezes você gosta do lado de lá também. Ai, não sei, gente. Porque a mulher é algo tão especial, gente. Tão linda, tão... Eu acho, assim, que realmente Deus tava inspirado quando fez a mulher. É verdade, Paulette. Mas eu, assim, eu fico pensando, sabe, Tadeu e o Vinte Sapante? Quando Deus tava fazendo a mulher, ele tava muito inspirado. Muito demais. Não é? Não tem aquela música? Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Não tem? Tem, tem, tem. Eu acho, eu acho. Porque, assim, ele foi fazendo cada detalhe tão minuciosamente pensado, tão bonitinho, né? Mas eu acho que no meio do processo, quando ele tava fazendo a mulher, algo irritou. Não é possível. Mas por quê? Gente do céu, tudo... Meu Deus do céu. Mulher menstrua. Mulher tem bebê. Não, antes de menstruar, tem cólica. Tem cólica, gente. É, por causa... Aí depois bebê, nove meses carregando. Dor do parto. Dor do parto, gente. E é tudo pra mulher, gente. Que loucura, né? O homem não tem nada, né? Nada, gente. Na hora de fazer o filho, é um prazer, né? É, só. E é isso aí. E é só. Tá? Tem muitos homens que é só. Só isso. Nada mais. Durante o processo dos homens mesmo, não liga pra mulher, não tá nem aí. Agora não, não. A mulher não, gente. Tem tudo isso. Então, eu acho que naquele momento de execução ali que ele tava fazendo, alguma coisa... Então, eu queria... Olha... Olha... Eu queria saber quem foi. Eu disse que esses problemas vêm depois de Eva, né? A culpa é da Eva, né? Será? Deixa eu te fazer uma pergunta, Tadeu e ouvintes. Será que no processo... Eu não sei. Falam que a Eva foi a primeira mulher. Sim, sim, sim. Será que já não tinha uma mulher? E foi dar palpite? Você já parou pra pensar, Tadeu? Mas que tipo de mulher é dar palpite pra sentir dor? Não... Sim, não, palpite não, não foi pra sentir dor, não é isso. Mas vamos lá, Deus tá fazendo a mulher. Tá. Aí ele tá lá quietinho, fazendo totalmente inspirado ali, os fechados. Fazendo, né? Porque ele disse que foi de barro, né? Sim, sim. Então ele tá lá fazendo a mulher. Você imagina o seguinte, né? Tá a mesa aqui, ó. Isso. Atenção, Pauletti aqui na aula de teologia. Tá a mesa aqui, ó. Imagina, imagina. Tá a mesa. Aí ele pegou uma bolota de barro. Tá. Aí começou a fazer a massa, né? Isso, isso. Bolou a massa, jogou na mesa. Pá! Aí começou a modelar. Olha, ele tá modelando. Deixa eu pôr o microfone mais perto. Aí ele tá modelando aqui, ó. Eu sei. A cinturinha, gente. Olha aqui, ele foi modelou. Aí, deu uma espremidinha na cinturinha. Maravilhoso. Aí, pá, fez aquela cinturinha bem dobradinha. Pá, fez a cinturinha. Aí o quadril ele deixou um pouquinho mais largo. Aí ele foi aqui modelando, modelando. Pá! Isso ele fazendo. Ele não sabia que essa é a mulher ainda, né? Mas ele tava pensando. Aí, ele tá fazendo a mulher. Pá! Fazendo a mulher, fazendo a mulher, fazendo a mulher. Aí ele ficou olhando assim, né, gente? De lá. Tá faltando alguma coisa, né? Aí ele pegou uma bolinha. Fez uma bolinha. Pá! Colocou em cima. Modelou. Fez um biquinho. Pegou outra bolinha. Pá! Colocou do lado. Fez outro biquinho. Tá, tá bom. Formado os seios. Maravilhosos. Lindos, maravilhosos. Lindos, lindos. Aí ele ficou pensando. Falou, mas gente. Uma mulher, né? Pauta faltando alguma coisa. Ele ficou olhando. Deu a volta no corpo. Tá? Olhou, 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 olhou. Aí ele olhou no meio das pernas dela. Tá. Ali não tinha nada. Aham. Aí ele falou, o que eu vou fazer aqui, né, gente? Aí ele pegou, olhou, olhou. Fez assim, ó. Já sei. Aí ele abaixou e fez assim, ó. Pá! Deu um golpe de karatê? Deu um golpinho de karatê. Bem no meio. Pá! E fez o cortinho. Aí, gente. Eu acho que no meio desse processo, deve ter chegado alguém pra perturbar ele. Sim. Aí, pronto. Aí é cólica, aí é menstruação. E o homem? Você sabe como ele fez o homem de barro? Como é que ele fez o homem, Paulette? Atenção, gente. A aula de teologia com a Paulette aqui. Aí ele pegou, gente. Como é que fez? A mesa. Olha aqui, ó. Isso aqui é pra quem tiver... Esse modelo que eu vou fazer é pra quem tiver vendo lá na internet. Como é que faz? Pensa, ó, gente. Bandefm.com.br. A Paulette tá demonstrando aqui. Com imagens, é o processo de criação divina do ser homem. Então, é bandefm.com.br. Pra você assistir agora ao vivo com imagens. Linda, Paulette. Aí depois, quem quiser, depois do YouTube. Aí ele foi fazer o homem. Tá, tá, tá. Pegou o barro já com raiva, né? Porque olha pra mim, vou te falar. Bacana? É. Mas aí, nossa, mal feito. Aí ele pegou aquele barro, fez aquela pelota, pá, jogou na mesa. Pá, pá. Já jogou com raiva. Jogou com raiva. Aí começou modela, 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 modela. Fez a cabecinha, tal. Os bracinhos. Tudo modelando aqui, ó. Ele fez as perninhas, tal. Aí pegou o abdômen, olhou. Pá, pá. Deu uns golpinhos de karatê aqui na barriga. Fez os gominhos. Ah, maravilhoso. Aí ele ficou olhando, e agora? Eu falei, agora tá faltando alguma coisa, porque o homem tem que encaixar com a mulher. É, exatamente. Você entendeu? É de parecinha de Lego, né? É, de Lego. Aí ele ficou olhando assim, ó. Ele falou, mas tá faltando alguma coisa, que a mulher eu já fiz. Pá, o karatê fez o cortinho, né? E agora? Aí ele, ah, já sei. Aí ele pegou a massinha, o barro, aí começou aqui, ó. Fez uma bolinha, aí olhou no meio das pernas do homem. Aí pôs a bolinha, mas ficou esquisito. Ficou só uma bolinha, né? Só uma bolinha. Aí ele falou, não, só uma bolinha não. Fez mais uma bolinha. Fez mais uma bolinha, colocou do lado. Ai, ficou legal. Duas par, né? Duas bolinhas. Pra ficar bonitinho. Porque não ia ficar esquisito uma bola, monobola. Aí, tá deu. Aí ele fez o quê? Duas bolinhas, já tinha ali. Ficou bonitinho. Fez um saquinho. Aí ele falou, mamãe, tá faltando alguma coisa, porque não vai encaixar. Não vai encaixar, vai bater na porta, vai ficar. É igual a porta de geladeira, os ovos ficam na porta. Aí. Ai, deixa eu mostrar. Você é louca, Paulette. Aí ele pegou e falou, tá faltando alguma coisa, precisa encaixar. Aí ele pegou a massa, ele pegou o barro, ó. Pegou. Pra dar liga, né? Tá, tá. Pegou a bolinha e começou. Aí ele fez assim. Aí ele falou, não, mais uma bolinha não. Aí ele começou a fazer assim, ó. Ele começou a apertar, começou a subir aquela massa no meio da mão dele. Você tá entendendo? Eu tô entendendo, infelizmente, eu tô. Aqui, ó. Aí ele fez assim. Aí ele ficou bonito, em pé. Aí ele pegou, pá, colocou em pé assim, ó. Aí caiu. Aí ele, ó, colocou em pé, caiu. Ele colocou em pé, caiu, colocou em pé, caiu, colocou em pé. Ai! Nossa, gente, desculpa. Quem viu, viu, desculpa. Paulette, um beijo pra você. Um beijo, gente. Tchau, Paulette. Tchau. Vamos na cabeça que vai começar. Quem viu, viu. E quem viu, viu. Essa foi pra ver. Essa aqui foi com imagens. Foi com imagens. Paulette, sua louca. Sua louca. Ela é uma louca, né? E ela tá no show, vamos rir, né? Ela tá no show, vamos rir. Dia 14 de setembro, gente, a Paulette vai tá no Teatro Eva Vilma no Tatuapé em São Paulo, tá bom? Você que é de São Paulo, de toda a região, já vá no bilheteriaxpress.com.br, que você vai ver a Paulette contando essa história ao vivo no palco. Maravilhosa, maravilhosa. Ela vai tá lá, linda, maravilhosa, gostosa. Dia 14 de setembro, o Teatro Eva Vilma. Bilheteriaxpress.com.br. E olha, se ela fez isso aqui, na Band FM, você imagina no teatro. A loucura que não é no teatro. Então você se prepare, vá lá, garanta o seu ingresso. É bilheteriaxpress.com.br. Olha, Priscila Rocha adora a Paulette. Priscila, um beijo pra você. Um beijo, Pri. Obrigado pela mensagem aqui. Quem quiser mandar mensagem, gente, o WhatsApp tá online aqui, hein? Como é que faz, Tadeu? 11, 9, 9, 9, 9, 1, 9, 1, 9, 7. Pode mandar mensagem. Pode escrever, pode gravar, né, Tadeu? Eu vou pedir um favor pra Mara Tassini parar de mandar gif aqui das imagens animadas, né? Mas do que? Que é passarinho voando? O que que é? Não, no caso é uma perereca mesmo. Ah, é perereca? No caso é perereca. É perereca que não tem asa, né? Um beijo pra você, viu? Eita, que pra fazer a cabeça do Tadeu vai muito barro, hein? Em compensação, economiza na orelha, né? Compensação, pouco barro na orelha, né? Um abraço pra você, meu querido. Obrigado. Tudo de bom, viu? Tudo de bom. Reboleche é bom, bom, bom. Reboleche é bom, bom. Edith, um beijo pra você. Não, Edith. Tadeu, você falou que quer um beijinho na nuca, depois de acordar? É só me chamar, hein? Oi, Edith. Edith, você é morena bonita, Edith. Ó, Edith, vai brincando, viu? Isso não é foto de inteligência artificial, não, né? É, não brinca não, vai. Não brinca pro meu coração, não, que ele já tá muito machucado. É, não faz isso, não. Exatamente, viu? Tadeu, esse tomate que espirra se chama tomate, ó. Ah, que é isso, gente? Não, não é. Esse aí não existe, é possível. Não é, é cereja o nome. Não tem, não, não tem. Ai, esse pessoal, viu? Nossa, galera, leva tudo na maldade, né? Tudo na maldade, tudo por trás. Vocês são maldosos, gente. Ai, gente. Ah, pelo amor de Deus, cara. Liliane, um beijo pra você. Olhe. A foto de perfil da Liliane é a temperatura, 4 graus. Caraca. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Edith. Oi. Manda um cafezinho pra mim, Liliane do Ipiranga. Ó. Oi, Eliane. Um beijo pra você, menina. Obrigado pela mensagem aqui. Obrigado. Tudo de bom, viu? Linda, maravilhosa, tá? Ô, Eva, fala comigo. É a primeira mulher na Terra. Ô, Eva. Oi, Tadeu. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vieta. Bom dia. Cadê o Pidonço? Como sempre atrasado. É assim. Não é impressionante. Até eu. Até eu vou faço. Se você quiser um beijinho na nuca, ó. Vocês não brinquem com o meu coração, gente. Fala que vai. Aí eu marco. Aí, faltando 10 minutos, você vai dizer que não pode ir. Eu vou dizer ok de um jeito seco. Seco. Vou bloquear o celular. Então. Vou ligar o chuveiro. Aí, ó. E vou tomar um banho. E durante esse banho eu vou chorar copiosamente. E me agachando na parede. Caraca, Tadeu. Numa cena muito deprimente. E choro, 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 choro. Depois eu tomo banho. Aí eu desligo o chuveiro. Tomo um belo vinho. Me embriago completamente. E questiono se a minha vida realmente vale a pena nessa terra. E aí eu vou... Caramba, Tadeu. Não vai ter hoje? Quem é? É o Zé Bete. Que não sofre. Anhe. Por alguém. Gordô. Quem é? É o Zé Bete. Quem é? Zé Bete. Quem é? Alô, Gordô. É o Zé Bete. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Asserte seu relógio. Bom dia, seu Zé Bete. Bom dia, meu amorzinho. 5h22, tudo bem? Como é que você tá, linda? Seu Zé Bete. Oi. Que dia é hoje? Ela quer saber que dia é hoje. A gente fala pra ela. Atenção, você não vai acreditar, Clarinha. Mas já é dia 28 de agosto. O ano é 2024. Quero ir no banheiro, seu Zé Bete. Você quer ir no banheiro? Vai lá, viu? Vai no banheiro. Você já sabe. A mamãezinha Cláudia já ensinou pra você. Lava a mão, tudo bonitinho. Depois se prepara, viu, linda? Será que tem aula hoje, seu Zé Bete? É por isso que eu falei pra você se preparar, porque tem aula hoje, viu? Hoje tem aula, imperdível. Você não pode faltar, tá bom? Um beijo, seu Zé Bete. Um beijo. Vai com Deus. Vai no estúdio. Obedece aos professores, viu? Asserte seu relógio. O cuco do Zé Bete informa a hora certa. 5h23. Falou. Vamos lá na central técnica. Antes de dar os trabalhos aqui, deixa eu passar a ficha técnica aqui do programa. Vamos lá na redação. Olha lá, nossos redatores. Não tem ninguém. Deixa eu dar um bom dia também pro pessoal. Alô, a direção? Não tá. Tudo apagado lá. Tá tudo apagado. Tá tudo escuro, gente. Parece que só tem nós aqui. Mas vamos lá. Deixa eu dar um alô também pra nossa querida atendente que já chegou. Mas ele tá aqui. Central técnica, os dedinhos mágicos. A mãozinha de pão de forma. Vamos lá dar bom dia pra ele. Sempre concentrado, sempre ligado e olhando e falando assim. Seu Zé Bete. Seu Zé Bete. Seu não vai me chamar? Aí eu vou chamar ele agora. Ele tá me filmando. São 5h24. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Seu Zé Bete. Seu Zé Bete. Quando a gente chega de manhã é assim. O que você tá aprontando? Lá na produção tá assim, tudo apagado. Tudo apagado na produção. É verdade. Tudo escuro. Tudo desligado. Pra nós não. Nós estamos aqui fazendo um programa bonito. Como é que você tá, lindo? Tô ótimo, Seu Zé Bete. E o senhor, tudo bem? Tudo tranquilo? Todo. Né? Com a cachecol. Tá com toquinha também. É, mas eu sou do tempo, Tadeu. Deixa eu falar a verdade pra vocês. Alô, ouvintes da Band FM. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, muitos vão relembrar. Antigamente, quando falava assim, ó, tá chegando o inverno. Podia se preparar que o inverno ia ser rigoroso, viu? Verdade. Antigamente era frio, 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 durante toda a época do inverno. É porque a natureza tava regulada. É porque era tudo certinho, né? A natureza, o tempo, a temperatura. Hoje em dia, gente, tá tudo desregulado. É muita queimada. É as geleiras derretendo. É aquecimento global. E o mais duro, gente, é o coitado do ozônio. Gente, o tamanho do buraco dele... O apolinário ri! O apolinário ri! O tamanho do buraco do ozônio tá cada vez maior. Isso é verdade. Entendeu? Ele tava quieto no lugar dele. O ozônio lá tava quietinho. Começaram a botar o dedo, um buraquinho... Como sempre o ser humano, né? Sempre o ser humano. Foi lá um engraçadinho, botou o dedo. Agora todo mundo enfia o dedo, o buraco largou. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Sete, seu relógio. Cinco e vinte e cinco. Pau, Seu Zebete. Vamos jogar água nesse povo pra acordar? Hoje é água morna, viu, gente? Água morna porque tadinho também, né? Jogar água morna no povo pra acordar? Bom dia. Você manda seu recado, você manda o seu alô. E a gente joga água nos gordos. Vamos acordar. Olha a hora. Joga água nele. Cinco e vinte e cinco. Água nos gordos, Seu Zebete. Onze nove 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 um nove um nove um nove sete. Joga água aqui. Fala o seu nome. Fala, ó, meu nome é fulano e eu quero jogar água no ciclano porque ele tá dormindo agora. Ele tá dormindo, é. Então você manda aqui sua mensagem, tá bom? Joga água aí. Ele tá dormindo. Ó, o Igor tá com a gente aqui, de Catanduva. Falou, Seu Zebete. Joga água em mim aí, precisa acordar aí. Ah, é? Como é que é o nome dele? É o Igor. Igor. Bom dia, lindo. Água nele. Água nele. Água no Igor. Água em Catanduva. Valeu, meu querido. Um forte abraço pra você, viu, Igor? Bom dia, Seu Zebete. Bom dia. Soneca de Tatuí. Bom dia. Joga água nas minhas primas, Seu Zebete. Só não joga muito quente, senão vai escaldar as bichinhas. Joga água morna. Se jogar quente, o Apolinário ri. Se jogar água quente, já viu, né? Já viu. Cai todas as peninhas. Ó, a Maria Cândido tá com a gente aqui. Mariana Cândido, perdão. Falou, Seu Zebete, joga água na minha avó Helena. Ô, Mariana Cândida. Alô, vovó, 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 joga água na avó Helena. Água na avó, coisa boa. Bom dia a todos, bom dia. Obrigado, vó. Todas as vós, todos os vós. Tem muita gente que agora tá falando assim, ai, Sardade, do meu avô, da minha avó. Eu ia lá na casa do meu avô, da minha avó. Aí era de cedinho, eles colocavam no programa do Zebete. Eu tava deitada lá, eu já ouvia. Joga água nele. Jogava aquele bar de água. Acerte seu relógio. Tá deu, ô, tá deu, ô. Oi, Seu Zebete. Vamos falar a hora certa, pro povo. 5 e 27. Eu lembro que dormir na casa da avó era um tormento, rapaz. Porque pareceu um cenário de filme de terror. É verdade. Tinha aquela estante marrom, né? Tinha aquela TV de tubo. TV de tubo, é. E o que mais me assombrava era a foto. Sabe aquelas fotos antigas? Não, é verdade. Tinha aquelas fotos preta e branca do vô e da avó junto. Agora, gente, você já reparou que foto de vô e vó, aquela preta e branca? Nenhum dos dois tão rindo. É sempre aquela cara de... Alô, certo? E seu relógio? 5 e 28. É aquela cara assim, ó. É uma cara séria, né? Dá medo, não dá? Dá medo, rapaz. Dá medo, dá medo. Agora o pessoal vai lembrar. Inclusive, eu sei que o Emerson França tinha. Eu acho que perdeu. A mamãe perdeu aquela foto. Que antigamente o fotógrafo na tua casa, ele tirava a foto de você bebê. Tá. Aí muita gente vai lembrar. Aí ficava uma foto do bebê no meio e em volta um monte de cabecinha do bebê. Esse irmão... Nossa! O Apolinário ri. Ficava aquele monte de bebezinho em volta. Uma cena de horror, né, cara? Uma cena de horror. Que loucura era essa, né, cara? Dava medo, não dava? Dava muito medo, meu. Aff, Maria. Que sardade da vó e do vô. Memória desbloqueada com sucesso, né? Com sucesso, é verdade. Ó, falando em vô... Seu... Seu Zebete, hoje é aniversário do meu vô. O senhor Silvio, 96 anos. Ô, senhor Silvio, parabéns, viu? Cara, que doideira. Olha, 96 anos não é pra qualquer um, não, viu? 96 anos. Vô, vô, parabéns, viu? Papai do céu, abençoa seu dia, tá bom, vô? Águinha morna na cabeça do vô, viu? Seu Zebete, mais uma palavra aqui, mais uma pessoa pedindo água e depois a gente vai pro comercial, tá? Bom dia, bom dia, meus amores. Ai, que delícia ouvir o Zebete, me lembra do tempo que eu era criança, que tinha minha mãezinha, que fazia aquele cafezinho gostoso. Vocês são demais, amo vocês, uhul! É a Eliane, Eliane. Oi, Eliane, um beijo pra você. Ela lembrou do cafezinho, é gostoso, né? Já deu, tá deu? Pois não, foi. Joga água nela, Rick. Água nela? Nós vamos... Cadê? Oi, Eliane, Eliane, você lembra dessa chaleira aqui, ó, que apitava? Ah, essa aqui. O leite tava lá no fogo, ó, ó. Eu lembro quando a gente era pequeno, aí a mãe comprava dessa chaleira, era tecnologia. As crianças ficavam tudo em volta do fogão esperando apitar. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí corra... Ô, mãe! Mãe! O leite ferveu! Corria, visamãe. Olha que diversão. Olha, duas coisas que eu lembrei da minha mãe essa semana, foi que ela fazia cuscuz usando um prato, colocava cuscuz no prato, amarrava com um pano de prato e aí jogava em cima de uma água fervendo, uma panela com água fervendo, porque não tinha cuscuzera. E o misto quente que ela fazia também não era incho, sanduicheira, nem nada. Era na panela mesmo, fazia o misto quente na panela. É verdade, é verdade. É clássico, é raiz, né? Quer mais? Quer mais? E quando a gente era pequeno, que pegava aquele pão duro, aí passava margarina, espetava um garfo e colocava na boca do fogão. Nossa! É verdade? Acerta esse relógio? Cinco e meia! Vamos faturar seu Zebete! Não sai daí não, daqui a pouquinho tem um bailão do Zebete, o bailão do Zebete, a gente vai tocar um modão sertanejo raiz pra você junto com a gente. Mas agora é hora de faturar, o nosso intervalo comercial aqui é do tempo da propaganda, a gente vai e volta já! Levanta, toma aquele banho e cova o dentinho, na hora de tomar café, é o café seleto, que a mamãe prepara com todo o carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o café seleto, café seleto, café seleto. Café seleto, é torrado eletrônica, né? Acerte seu relógio, cinco e trinta e dois, cafezinho pra você, juntamente com a música no bailão sertanejo. O Zebete traz aqui o saudosismo do nosso tempo de criança. Alô, vô! Alô, vó! Bom dia, acerte seu relógio, cinco e trinta e dois. Alô! Eu vou lhe dar o endereço onde moro, será meu gosto se você me visitar. Pelo caminho onde a júri te passeia, mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra, entre as folhas da candeia, vai formando na areia, mil desenhos, pé no chão. E logo adiante, quando ralear o alto, pode tirar o sapato, pra passar o ribeirão. Olha aí, gente! Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tão pouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida, que existe no meu semelhante. Aô! A rádio é Band FM, a sua rádio do seu jeito. O galo canta em forma, hora certa, cinco e trinta e três. Tadeu Correia, Emerson França, trazem pra você, os saudosismos do rádio brasileiro. Quem lembra do grande comunicador Zedete? É Band, é a sua rádio do seu jeito. A grama verde é o tapete da chegada. O gado manso, ruminando no curral. Aô! O vento agita, a copada da palmeira, como se fosse bandeira, hasteada em meu quintal. Não bata forte, quando passar a porteira, e a pancada da madeira, machuca meu coração. É sucesso, é Band. Vem pra batida que alguém deu na despedida. Passarinho, passarinho. Fazendo da minha vida, morada da solidão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tão bom. Passarinho, passarinho. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida, que existe no meu sertão. São 5 horas e 34 minutos. Eu sei que muita gente agora viajando na Band FM, a sua rádio do seu jeito. Acerte o seu relógio, 5h35. Manhê, manhê. Olha lá, o menino não quer acordar. Vai lá, chacoalha ele pra ir pra escola. O maridão já acordou, já foi? Gente, adeusô. Seu Zebete, mais uma vez uma honra, viu? Uma viagem no tempo, uma saudosa lembrança dos bons tempos. É verdade, verdade. Obrigado, viu? Eu tô indo embora, lembrando que o trenzinho da vida, ele passa todo dia. E aí, você um dia vai estar na estação esperando o trenzinho da vida. Porque o teu vagão tá lá, tá garantido. Não, não adianta falar que você não quer embarcar nesse trem. Porque o trem da vida, um dia te lebra pra uma viagem sem volta. Mas é por isso que eu falo pra você. Aproveite a sua vida. Porque Deus permitiu pra que você viva. Mas lógico, um dia todos nós iremos partir. Um beijo do vô. Forte, hein, forte. Forte. Mas é uma realidade. Vai com Deus, o trenzinho tá passando. Olha lá, ó. Já já vai estar escrito. Emerson França Produções. É, mas deixa ainda passar. Deixa ele embora. Deixa o vagão ir. 5,36. 5,36. Ai, ai, meu Deus. Olha lá, viu? Beijo pra Dani, viu? A Daniela Bassi falou. Nossa, eu chorei aqui, lembrando da minha avó. Me arrumando pra ir pra escola. Que saudade. Ô, Dani. Que gostoso. Beijo pra você, viu? Beijo pra você. Obrigado pela audiência. Por embarcar nesse trenzinho da lembrança aqui, viu? Já não dá pra suportar. Não dá mais, hein? Com o quê? Com essa dor de cagar. Quando a gente chega lá. A sujeira é de lascar. Mas a dor é tão cruel. Por quê? Por quê? Mas só que lá não tem papel. Não tem? Como é que caga sem papapel. Como é que parece papel? Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Como é que caga sem papel. Sem papapel. Eu fico aqui sentindo essa dor cruel. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Desculpa o atraso, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Pidoncio. Tudo bem? Como é que você tá, cara? Tá tudo bem aí? Nossa senhora. Tudo tranquilo aí? Subi correndo, hein? Ai! Mas por que subi correndo? Oi? Hoje você dormiu então na vila, né? Porque você não veio aqui de baixo, evidentemente. Não, hoje tava lá na vila, é. Ah, entendi. Dormi lá porque... A gente tem que... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente tem que também... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. A gente tem que ir, a gente tem que ir... Fugiu a palavra. É isso aí, é isso aí. Fugiu, fugiu. Quem tem que entender? Não, mas fugiu a palavra. Como é que eu vou falar se fugiu? Tá, não precisa falar. Não precisa falar. Aí é isso, porque... O que é que eu posso dizer? Gente, tá frio, tu não tá vendo, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Calma, respira. Bom dia, calma. Você tá meio desesperado, tá me desesperando aqui também. Tá elétrico, pô. É, o que tá acontecendo? Tá usando droga, cara. Oi? Não, Jadil, eu nunca usei e não pretendo. Graças a Deus. E olha que a gente... Jadil, eu posso falar o seguinte, né? Que a gente vê as pessoas, às vezes, usando e... Só que eu aconselho, né, Jadil? É, verdade. Nós temos lá o... Lá na Vila do Pidonso. Eu sou presidente da Associação de Amigos da Vila. Que presidente, hein? Eu não entendi. Não, pode continuar. Aí, a gente pega as crianças lá e os jovens, a gente faz... Nós fazemos trabalhos, que é pra orientar o jovem a não entrar nesse mundo sem volta. Tá? A gente pega, a gente reúne os jovens, a gente faz reunião de jovens, aonde a gente mostra... Que nem, tem uns mineirinhos lá. Tem uns mineirinhos? Os mineirinhos. A galera que vem de Belo Horizonte, de... Então, eu chamo de mineirinho, não é por causa disso, não. Porque o que que acontece? Na maioria das vezes, a gente vê os mineiros fumando aquele cigarrinho de paia. Aí, eles fazem uma rodinha, Jadil? Por um acaso, ô Pidoncio, você já passou por esses mineirinhos e... Esse cigarro de paia tem um cheirinho meio que... Lembra um pouco Bossa de Cavalo? Então, tem um cheiro estranho mesmo, sabe por isso? Tem um cheirinho? Por um acaso, quando você passa por esses mineirinhos... Eles estão, tipo, ouvindo essa música aqui, tipo... Por um acaso. Como é que você sabe? Não, eu tô chutando aqui. É, ué. Tá, então, os mineirinhos... É, meu, e engraçado que já deu. Não. Ah, nada, eu sou tão... Aí, o que que acontece? Eu passo uma coisa legal, que isso aí até eu apoio eles, que é muito bonita a atitude deles, é a solidariedade... Solidariedade. A solidariedade deles, porque a gente vê que eles não têm dinheiro, né? É verdade. E eles compram aquele cigarrinho, engraçado, meu, eles dividem o mesmo cigarro. Eles passam um pro outro o cigarrinho, Jadil? Olha que bonitinho. Que bonitinho, tadinho. Como é ele inocente, velho? Não é engraçado isso. E eles ficam dando risada à toa, né? Quem deve se dar bem é o bar de gelito, né? Depois que eles fumam... Ah, não sobra. Não sobra Maria Mori, não sobra... Não sobra aquela doce de abóbora, não sobra nada. Fala, eles limpam tudo. É engraçado, acho que dá fome, né, Jadil? Não sei. É, então... Abre o apetite, olha que engraçado. O cigarro abre o apetite. Os mineirinhos. Os mineirinhos. E aí, eu passo, eles estão rindo, rachando de rir. Olha, cara... Você sabe o que eu gosto de contar piada, né? Sim, sim, sim. Aí eu entro na rodinha pra ouvir o que eles estão contando. Meu, não tem nada a ver o papo deles. Outro dia eu entrei na roda e eles estavam rindo de uma formiga. É, filho, não fica na inocência mesmo, vai. É, realmente, manda um abraço pros mineirinhos lá da sua vila, viu? Manda, manda. Manda um abraço pra eles, tá? Mas a gente faz um trabalho lá de conscientização, né? Graças a Deus a gente tá conseguindo. Que bom. Amém, né, Jadil? Amém, amém. Deus abençoe esse trabalho aí que é muito importante. Muito importante. O esporte, né, Jadil? A gente implanta um esporte lá na vila. Legal, bacana. A gente coloca, é, a gente, é, graças a Deus, doações de bola. Olha. É, eles, as meninas gostam muito, os meninos também, né? Porque a gente faz o misto, né? Sim, sim, sim. Gostam muito de jogar com a mão aquele que dá tapa na peteca, lá na pepeca? Não, não. É o badminton, né? Oi? Badminton, não é? Não sei se eles mentem ou não sei. A gente pede pra não mentir, né? Aí eles dão, pá, tapa na pepeca e... Não, peteca. Então, aí tem também que a gente brinca, a gente faz bolinha de grude. Aham, aham. Aí é o esporte, né, Jadil? Pra distrair a criançada, né? Que bom, que bom, cara. Obrigado, Jadil. Pô, sua vila é um lugar bem bacana. Legal, Pidoncio. Trabalho bonito que você faz, cara. Quem quiser vai lá dar uma visitada, viu, gente? A gente aceita doações, viu? Se quiser ajudar também é o Pix da Vila que tem que mandar, né? É, é, da Vila. Isso. Então, passa o Pix da Vila então, Pidoncio. Quem quiser. É, deixa eu pegar aqui, peraí. Passa aí. Eu vou passar aqui o Pix da Vila, Jadil. Aí pra vocês já ir depostar agora, tá? Isso. Quem quiser já ajuda aí, porque é um trabalho excelente, viu? Me passaram esse aqui pra eu passar. Vou passar. Pode passar, pode passar. Eu ainda não entendi muito bem o porquê que esse pisca aqui. Tá bom, pode passar, Pidoncio. Tá? E aí vocês podem mandar, sem problema algum, que será transferido pra nós, acredito eu. Mas vamos aqui, ó. Aqui pra... Aí a gente pega aqui, deixa eu ver. Anote agora o Pix pra ajudar na Vila do Pidoncio. Vamos lá. Isso aqui, ó. Você vem aqui... Passa aí. Pá! Aí vem aqui, tal. É. Onde é? Você não sabe mexer, Pidoncio? Eu não sei. Bom, daqui a pouco você passa o Pix da Vila, tá bom? Tá. Tá bom, muito bem. Isso. Isso colocado. É... Vamos seguir com a vida. Vamos seguir com a vida. Achei, Jadil. Parou. Parou aqui, parou aqui, parou aqui. Vai lá. Oi, mas peraí. Você não sabe o seu próprio... Não, mas... Estranho isso aqui, ó. Ó, é assim, ó. Efsilva... Tá. ArrobaBandi.com.br Peraí, eu vou testar. Vou mandar um Pix aqui. Efsilva... ArrobaBandi.com.br Esse é o Pix pra ajudar na Vila, é isso? Efsilva. Então, mas esse Efsilva não é estranho. Efsilva... Peraí, apareceu aqui. Emerson França... Produções? O... Como é que é? Emerson França Produções? Eu não entendi. Por isso que não vem nada pra mim. Respeitável público, senhoras e senhores. Sem mais delongas. Aí vem ele, o nosso querido. Ah, não. Claro que não. Até porque eles já estão preparados abanando as mãozinhas pra mim. Vamos lá, direto com o nosso coral mais famoso e mais amarelado do Brasil. Senhoras e senhores, recebam eles. Minions! ArrobaBandi.com.br ArrobaBandi.com.br Depois dos mímios aí vem ele, o palhaço mais famoso do Brasil, o mais querido ou o mais odiado. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a BriBriBri. Oh, eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Oh, então aperte o meu nariz. Amiguinho, tem surpresa, ó. Ó, ó, tem surpresa, ó. Pera aí, deixa eu filmar, pera aí. Não, pera aí, deixa eu fazer uma história. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amiguinho! Oi, palhaço! Eu sou bribribribribribroobroブro Ah! Tem uma surpresinha pra você ah! Ta vendo aqui? Tó vendo! Ai.. Tudo bem? Eu sou o palhacinho do Connie Ei la 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 li la la Oi! Sumiu! Apareci! Suí! Apareci! Sumi! Aparerci! E parece uma bilola! Eu subo e eu apareço! Eeeetus Não é possível, cara Comprei! Você comprou? Como é o nome desse bonequinho, tecnicamente falando? É o bonequinho do cone, né? É, o pessoal vai saber. Mas lembra muito, muito, muito a mecânica de uma bilula. É verdade. Eu passei no circo. Eu passei no circo. Tem um circo ali do lado do shopping tatuapé? Sei. Ah, eu acho que eu não sei se é do patati patatá. Eu não sei. Eu também não sei. Deixa eu contar isso aqui, velho. Eu tava indo na casa do meu irmão, o Edson, que mora no tatuapé. Aí eu passei do circo, velho. Fiz a manobra. Quem tá na rua? Os palhaços vendendo. E lembra que eu tava atrás disso aqui? Sim, sim, sim. Eu parei na hora, o carro, no meio da rua. Aí lá veio o palhaço. E aí? Eu falei, ó, vê um pra mim? Aí comprei. Aí o palhaço falou assim, ó. Tem de menino e de menina. É pra menina ou pra menina? Aí eu falei, é pra mim. Aí... É pra criança? Não, é... É pra mim, é pra... Qual é o... Qual é? É menino ou menina? Eu falei, não, é pra mim isso aqui. Desde a minha infância. Ah, pô, pode levar. Então tá aqui, ó, o palhacinho. Aí, aí, aí. Aqui, ó. Ei, que legal. Bonitinho. É bonitinho, não é? Oi, ele já tem nome? Oi? Ele já tem nome? Ah, eu acho que quem quiser colocar o nome nele, pode colocar. É, ó, quem tá assistindo aqui no bandiefm.com.br, pode ver o palhacinho aqui do cone que o BBB trouxe. É o meu palhacinho, é o meu amiguinho. Ah, eu já sei. Eu tenho uma sugestão. Fala, palhaço. É o palhaço Bilola. O que que você acha? Lindo, lindo, lindo. Não é bom aqui, fechou? Fechou, fechou. Chama o Bilola. Bilola. O palhaço Bilola. Ah, meu, você me mata assim. É o seu mais novo amiguinho. Se chama Bilola. Bilola. Ai. Você já apresentou ele para outras pessoas, palhaço? Eu vou apresentar. Ele é novo, né? Ah, entendi. Ele agora é meu amiguinho, o Bilola. Esse é o Bilola. É o palhaço Bilola. Ele sempre fica escondido, né? Ah, entendi. Só aparece nos momentos mais importantes, né? É, quando alguém quiser ver, é só pedir, né? Aí fala, cadê o Bilola? Cadê o palhacinho Bilola? Aí ele aparece, Bilolinha, Bilolinha. Cara, posso externar a minha preocupação com o companheiro seu? Eu vi um story que você postou. O palhaço também é influencer, né? E o palhaço Pipoquinha apareceu do seu lado, né? Foi, foi. Foi verdade. O palhaço usando óculos. Me preocupa muito o estado de saúde do Pipoquinha, cara. Ah, mas é verdade. Ele estava com os olhos fundos. Sabe os olhos de uma pessoa que não dorme há muito tempo? Ah, o Pipoquinha. Deixa eu mandar um abraço aqui que ele está mandando. Alô, nosso querido casinha. Ele adora. Pô, o cara foi falar agora de tomate de cereja. Ele adora. Como é que corta o tomate de cereja? Ele ensinou? Ah, ó, cortar tomate de cereja com faca de serrinha não tem erro. Eu não sabia dessa. Entendi, tá bom. Tá bom, casinha. Obrigado! Tá bom, então. Ô, palhaço, o que acontece com o Pipoquinha? Me preocupa. Parece que ele não dorme há uma semana, cara. Ah, eu não queria comentar, né? Não, mas eu... Ah, se você não quiser comentar também. É um amigo seu. Às vezes ele está passando algum problema. Eu não quero aqui também, né? Ah, mas também ele... Viciou. Ah, ele está viciado. Entorpecente? É quase isso. Ele está viciado em quê? É porque ele é anão. Sim. Ele é anão. Sim, sim. Por isso o apelido dele é Pipoquinha. É Pipoquinha. É piconinha. Desse tamanhinho aqui, ó. Sim, sim. Bote na minha cintura. Sim, sim, sim. E o que acontece? Ele viciou, meu. Estou tentando te dar, mas não consigo. Ele viciou. Mas ele viciou em quê, palhaço? Porque ele fica lá quando não está rolando. Porque são dois atos, né? Sim, sim. Tem o primeiro ato, a gente para para faturar, né? Vender pipoca. No intervalo, a gente vende pipoca. Aí tem o fotógrafo, né? Alguns são doces. A gente tem o cara vendendo as bilolinhas. Aí, só que ele é muito baixinho, ele fica no meio da galera. Sim. Ele fica na altura da cintura, aqui. Olha, baixinho. Sim, sim. O que acontece? A galera peida. Fala, solta pum. Ah, mas é verdade. Fala, solta pum. Você acredita, ele é baixinho. Meu amigo. Vai tudo direto no nariz. Meu amigo. Pronto é com o apelido dele, agora é Traga Pum. O palhaço Traga Pum? Traga Pum. Ele tá viciou, viciou. Ele tá viciado, entendi. Aí ele fica atordoado, né? Aham, aham, entendi. Ele fica atordoado. É, até ele tá fazendo o quê, né? É que ele fica na altura aqui, ele fica no meio da multidão e o pessoal não respeita. Não percebe. E ele passou, então, a ficar viciado... Viciado em pum. Mentira. É verdade, é o Traga Pum, né? Mas vocês já procuraram ajuda? Já conversaram com ele? Ah, mas e o primo dele? Que eu tive que mandar embora. Por quê? Também é não, né? É não desse tamanhinho aqui, ó. Mas não é possível? Dois é viciado em Cheira Pum? Não, outra era Manja Rola. Não, outra era Manja Rola. Ei, peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei o nó. Eu sou o Bri-Bri-Bri, bró-bró-bró. Eu perguntei... Amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz. Chama o Bilola, chama o Bilola. Bilola! Oi! Epa, sou eu, eu sou o Bilola! Tchau, falhaço! Tchau, tchau! Mostra a Bilola pra ela. Olha o palhacinho Bilola, ó. Chama o Bilola, chama o Bilola. Aí! Aqui, ó, porcaria! A Bilola sai e volta. Porcaria! Porcaria! Meu Deus! Isso aqui, ó, porcaria! Meu Deus! Que não... Merda nenhuma! Desculpa! Vamos tomar o nosso cafezinho aqui de todas as manhãs. O cafezinho do Band. Bom dia, quem quer café aí, pode pedir, hein? 11999. 991-9197, que a gente vai dar pra você. Meu Deus! Todo mundo tá aqui mandando forças pro Pipoquinha, tá bom? Ele vai sair dessa, tá? Um abraço pra você. Força, Pipoca! Pede aí! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Pidoncio! Bom dia, Vinheta! Tio Paulo aqui do Transporte Escolar, aqui já indo pra guerra, pra batalha. Manda um cafezinho aqui pra nós, pra Pieta também. E pra Isabel, que tá acabando de chegar aqui na van. Bom dia, bom dia pra nós! Valeu, Paulo! Um abraço pra você! Recebo o cafezinho aqui pra encarar mais uma quarta-feira, mais um dia aí, meu querido. Tudo de bom! Tudo de bom! Bom dia, Banda FM! Quero café! Forte abraço aí, Jubileu! Forte abraço aí, Piau! Forte abraço, Daniel! Forte abraço a todos os caminhoneiros aí, né? Forte abraço! E aí, velho! Valeu, meu querido! Um abraço pra você! Não sabemos pra onde ele vai! Maratacini mandou um beijo na cabeça do Bilola! Um abraço pra você! O palhacinho! O palhacinho Bilola, gente! Não vai pensar a maldade da Maratacini, não! Tá? Quem mais? Nosso WhatsApp hoje tá bem lento, né? Tá, tá! Não é nem o nosso celular, é o WhatsApp mesmo, né? É verdade! Tem que mandar embora o Zuckerberg, gente! Tem! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, fio! Vamos um café pro Ed, no Israel, carreteiro! Tamo junto! Valeu, meu querido! Um abraço pra você! Tudo de bom! Um cafezinho pra você que tá acompanhando aqui! Com muita emoção, mais uma edição aqui no nosso Band! Bom dia! Oi, meninos! Bom dia! Bom dia! Um cafezinho aqui, Bruna Cordon! Tô na estrada! Tô indo pra São Paulo! Vendo esse sol nascendo, coisa mais linda! Beijo, meninos! Beijo, menina! Obrigado pela audiência! Um beijo! Amém! Ó, lembrando que esse sol que você tá vendo, eu pedi pra estender pra você, tá, meu amor? Nossa, que bonito! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Bom dia, Lula! Não quero café, hein? Bom dia, meninos! Aqui é o Paulo, o Escolta Amada! Valeu, Paulo! Um abraço pra você, meu querido! Tudo de bom! Obrigado pela audiência! Bom trabalho aí! Deus abençoe, viu? Bom dia! Que legal que o Vinheta fez vários personagens hoje! Um gostei! Um beijo! Um beijo pra você! Aí vem o pessoal, cara! Eliane Rocha! Obrigado, Eliane! Obrigado, cara! É a cabeça doentia de Emerson, que inclusive te espera no show uma dupla do Baralho, hein? Gente, olha, sábado agora, dia 31, é o último show dessa temporada, tá? Então, corre, porque já é sucesso, tá? É recorde de bilheteria, então você não pode perder! Sábado agora, Teatro Jardim Sul, no próprio Shopping Jardim Sul, bilheterexpress.com.br. Vá assistir, vá curtir, você vai se deliciar numa peça muito bacana, com cinco esquetes de humor interpretados por Emerson França e a nossa querida Vida Blat! É imperdível! Ó, tá chegando um pix aqui, Pidonso! Agradecer aos dois centavos aqui, o cara mandou! Então, gente, ó, bilheterexpress.com.br, dupla do Baralho! Sábado agora, corre e garante teu ingresso! Vai lá, se diverte, viu? Ó, nossas redes sociais, arroba soltadeu no Instagram, arroba soltadeu e Emerson Franco Oficial, né? Isso já deu! Pode seguir lá! Esse programa maluco vai estar disponível no YouTube com imagens, tá? Será? Pra você ver o palhaço Bilola, o Bilolinha, Bande FM lá no YouTube, tá bom? E no Spotify, procura o nosso podcast, é Bande Bom Dia! Boa, Jardim! Pode final aqui no Bande Bom Dia, vem aí mais uma edição da Hora do Ronco, é mais maluquice no ar, na manhã campeã da Bande FM! Boa! Bande Bom Dia!